Um cenário encantador. As flores de cerejeiras são tão simbólicas e fazem tudo ao seu redor parecer alegre e bonito. Os elegantes galhos escuros das cerejeiras, repletos de flores brancas e amarelas, conhecidas como Sakura em japonês, se estendem pelo canal do Palácio Imperial de Tóquio para a alegria dos curiosos que fotografavam ou simplesmente contemplavam o espetáculo da natureza. Estive no Japão uma vez no verão e uma vez no final do inverno. Era final de fevereiro e início de março e algumas árvores estavam florescendo, mas não todas. Então planejamos esta viagem especificamente para quando deveria ser o auge da floração das cerejeiras em Tóquio, Kioto e Osaka, onde viajamos. Muito lindo, muito lindo. As árvores são incríveis. Tivemos um pouco de sorte porque as cerejeiras normalmente florescem um pouco mais cedo. A Agência Meteorológica do Japão declarou nesta quinta-feira que a variedade de cerejeira mais comum e popular do país estava em floração total, quatro dias depois da média. A agência atribui esta floração tardia ao clima frio, contrariando a tendência dos últimos anos, em que as alterações climáticas fizeram com que as pétalas aparecessem mais cedo. A Agência Meteorológica do Japão Amém.